Vamos falar de tecnologia que tem mudado o hábito dos consumidores de telefonia no país. Não que eles estejam deixando de falar. Na verdade, o modo como a comunicação acontece é que mudou. Só que essa mudança tem sido motivo de preocupação para as empresas de telefonia móvel no país. Brasileiro gosta de uma boa conversa. Pode até ser um simples oi, como vai, alô, opa, alô, nem tanto. O brasileiro tem feito cada dia menos ligações. E se você acha que orelhão é coisa do passado, o celular daqui a um tempo é capaz de ser para esse fim. Já que quase 35 milhões de brasileiros cancelaram suas linhas pré-pagas. Tudo isso porque eles se comunicam mais é pelos aplicativos. Porque é algo mais prático. Então, acho que essa comodidade afetou bastante essa área de telefonia, com certeza. A Maria Luiz é prova disso. Ter ela até tem dois chips, mas usar é outra conversa. Usa os dois? Não. Pra que ter dois, então? Ué, deixar de reserva. Colocar crédito em então? Tem crédito aí? Não. Por que não, Maria Luíza? Wi-Fi. Com o comportamento dela e de muitos brasileiros, viu? De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o valor dos créditos que alguns ainda carregam no celular diminuiu em 70%. Quem vende sabe bem do que estamos falando. Sim, eles querem um celular atualizado com um processador rápido para conexão à internet. O foco é a internet ainda. Os aplicativos, eles favorecem tanto a utilização de mensagens de texto quanto de voz. Mas existem ainda poucos como o Carlos. Ele tem ainda dois chips. Utiliza os dois com crédito. Rico? Não. Tem um porquê pra isso. Eu uso um pra empresarial e o outro pra pessoal. E aí quando você... Mas você faz ligações? Nos dois. O empresarial uso mais pra internet. Parar de falar ao brasileiro não vai, não. Ainda não vai acabar de uma hora pra outra, né? A tendência é sempre ir minimizando, minimizando. Mas eu acredito que o fim não vai chegar tão cedo. Agora que rumo essa conversa vai tomar, com certeza não vai ser por uma ligação. Tchau, tchau.